Olá, Lomans e Monstruos! Aqui quem fala é o Gabriel, e hoje a gente vai jogar Prostars, mais um dia, né? Só jogos isso. Então a gente vai aqui. Eu tenho um pincel de coach, então só tiro o feio hoje de coach. E como vai acabar o treco, eu quero jogar de coach. E quer dizer, eu quero fazer bastante missão. Então vamos aqui nos mapas de correlados. Mapa em torça, sei lá, dessa espanhol, sei lá. Russo até é, a qualquer língua, não sei. Começou? Vai lá, Edgar. Meu Deus, quem que tava lá? Ah, é o primo. Tá. Aquele combo não tinha como tancar, né? Nem não, né? Tá bom, de novo. É aqui que a gente vai fazer as missões. É difícil quando tem um spike no time inimigo. Tá, o time inimigo tá mais fraco, então acho que... Ganhamos mesmo, ganhamos mesmo que eu morrendo, tá? Mais uma. Vai, vai, vai. Empate? Empate no roubo? WTF, amigo? Nós estamos reloco? Que bosta foi essa? Eu ia mandar o emoji, mas não foi. Tá, vamos, vamos. Sai não, oito beatles. Sai não, oito beatles. Borime. E aí, agora, é agora, é agora. Nossa, esse é o meu. Nossa, o inimigo tá... O cara foi de pouco. Um pouco latou quando o meu fraco... Eu não quero ficar jogando em... Eu não quero 80 mil partidas de um modo que eu sei que eu não vou ganhar. E esse tá mais fácil, né? Os partidos desse modo vão ser muito mais rápido que os outros. Deixa eu ver um aqui, ó. Nossa, como... Que... Combi perfeita. Combi perfeita. Fica engraçado, mas sim, foi a mesma. Combi, quando é tipo, os trecos, tá? Acho que é combo, agora não sei qual que era. Combi, combo, não sei. Mas é alguma coisa, sim. Se tivesse um oito beat ali, seria perfeita. Nossa, velho. Se o cara não tivesse morrido... Mais uma partida, vamos lá, vamos dizer... Nossa, como isso tá me atacando por quê? Aê, foi o parafuso. Nossa, brinde o centro. Perdi o centro. Tá, na próxima a gente sai. Assobi que eu acho que é quem não vai ganhar, né? O cara vai de Piper. Quem vai de Piper, lá. Piper nesse mapa, horrível. Tá, desculpa, Edgar, meu amor, tem que sair. Eu sei que eu morro, vou jogar comigo. E agora a gente vai... Tiro torto, zona estratégica. Corrência do dia. Eu gosto muito, zona estratégica. Especialmente quando é concorrente do dia. Só mapa louco. Notícias. Foi baleado ali, é. Ah, o Sr. John. Watson. Watson. Sérgio. Qual que era que o Dielzinho chamava? Sei lá. O Dielzinho, joga comigo, vai ser tipo a sucesso. Meu sonho, joga com o Dielzinho, você é louco? Ah, essa acessória é tua. É tua. É por isso. É por isso que eu tava jogando os outros partidos. Porque eu sabia que eu ia perder nesses daqui. Eu já fui naquelas pra eu já ter umas garantidas. Ah, eu não vou ficar parado em território, não. De dominária. Ai, droga, droga. A vida é trem-bala para o couro. Não, 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 não. Vai, vai, bale. É. É. Perdemos uma, mas tá bom. A gente ainda tem três partidas e sete tempos do vídeo. Então, vamos. A garota tá gravando. Vem ali. Yorororô e Morobarico. Vocês lembram de quando aquele acessório do coach que quebrava a partida? Que quebrava a partida? Que quebrava a barre... É barreira? Essas coisas? Também quebrava a partida. Quebrava... Porque era muito OP. Como que eu morri assim? Agora cheguei pra botar a gelada pra chorar. Chora. Chora, Nita. Chora, Tig. Chora, Uso. Agora o nome? Bruxo. Não, era biscoito Eiffel. Uh. O cara lá, ó. O cara lá na gato, os machos, né? Não. Não foi nada. Não, 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 não. Morri, morri. Ah, é só marcar ponto lá. Ô, que droga é essa, Tig? Tá deixando a Nita ali viver em paz? Ih, time inimigo não vive em paz com a gente aqui não, oxe. Ah, é, ganhemos. Tá, mais duas partidas. É. Vamos lá. Ih, estou vendo que eu vou me dar mal. Nada mais com morte, sentindo inimigo, eu tô de corpo. Oh, my God. Eu lembro de um mapa que era igualzinho esse aqui. Só que... Não, era igualzinho. Era literalmente igual. Acho que você duvidava mais do criador voltando das trevas. Tá, marca a ponta aqui. Vai lá, pessoal. Vai, Bull. Merda de Wi-Fi, velho. Não, nem o Wi-Fi na minha casa. Eu fui na minha casa, Bull. Ô, Rui. Esse jogo foi um serviço ruim. Otário. Vai vir aqui, vai vir aqui, vai vir aqui. Não vale nem atirar aí. Tá com medo, tá com medo. Ih, 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 ih. A clemência da Ostácio. Perdemos. Ah, não. Oito. Oito. Bye, bye, old body. Ah, 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 ah. Tá, 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 tá. Já que ninguém vai aqui, eu vou. You move. Uh, guess what I didn't see. Vai lá que eu ataca daqui. Vai. 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 Qual foi, qual foi, qual foi? Pode usar a última. Não vai adiantar nada, não. Morreu, ó. Otário. Ixi, xixi, xixi. Meu Deus. Ita lá. Uh, meu amor. É que você podia fazer uma ponta pra aqui, né? Lá vem. Nossa, foi muito louco. Ah, haha. Que medo. Que medo. Que medo, que medo, meu dia. Eu vou ao novo anime. Vai. Tó, 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 tó. Ah, que foi? Não é, vai lá. Eu ia, eu ia, eu ia. É que foi aãn tira esse cotinho do ano no meio da batalha. Vai, gente. Só marca aquilo lá. É. Deu certinho. Pedro Jogadas. Nossa, vai, vai, vai. Porque o meu nome não é Pedro. Ah, é pelo meio. Terminei voando? Apenas, apenas. É, completei. E bem, mas bom, foi isso. Foi completar essas missões. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o seu like. E compartilha para os seus amigos, familiares. Para o seu cachorro, papagaio. Eu não vim de ter minhas professoras, mas tá. Acho que foi isso, né? É, foi isso. Espero que tenham gostado e tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL